O próprio é ainda perigoso o hábito de muitas pessoas, principalmente quando o problema parece ser pequeno, como a incomoda dor de dente. Na tentativa de aliviar as dores, as pessoas passam a tomar remédio sem antes procurar o dentista. Os farmacêuticos dizem que a venda desses medicamentos sem receita médica é devido à insistência dos clientes. O pessoal tem dificuldade de dentista, então primeiro eles vão no analgésico, no anti-inflamatório. A gente orienta, às vezes vivendo sem receita, a pessoa procura espontânea e receita também a gente atende. Só que muitas vezes, esses remédios que parecem ser inofensivos, podem causar sérios problemas à saúde. Assim como acontece nos consultórios médicos, as clínicas odontológicas tratam de diversos pacientes com diferentes tipos de doença. Isso ocorre porque eles tomam medicação sem nenhuma orientação médica. Tem vários tipos de substâncias, de medicamentos no mercado e cada uma vai ter um comportamento. A mais comum que a gente encontra no tipo de automedicação é o ácido acetil salicílico, que é a aspirina. Aspirina, AAS, buferin. E o principal contraindicação dela, a principal complicação que ela pode causar, seria relacionada à hemostasia, que é o aumento do tempo da coagulação sanguínea. Lucimar de Carvalho foi uma das vítimas da automedicação. Ela sentiu fortes dores e antes de procurar assistência odontológica, ingeriu doses diárias de analgésico. Eu comecei a me automedicar e acabei tomando um monte de analgésico, ganador, um monte de coisa. E um dia eu senti que meus lábios estavam meio amortecidos, né? E eu trabalho com o médico e eu fui e falei pra ele. Ele foi e olhou e falou assim, olha, o problema não é dor de ouvido, dor de cabeça, é ter o dente que está infeccionado. Tem que procurar o dentista. Os danos causados pela automedicação podem ser evitados. Antes de tomar um remédio, tem que procurar o seu médico ou se for dores relacionadas à odontologia, tem que procurar o cirurgião dentista. Porque não adianta nada. Muitas vezes a pessoa toma um antibiótico, achando que está resolvendo, um anti-inflamatório, achando que está resolvendo a dor, o problema. Na maioria das vezes acaba agravando esse problema. Tchau. 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 Tchau.